Vocês que estão entrando aí, que o Senhor seja contigo, estamos começando mais essa live para a honra e para a glória do nome de Jesus, amém? Tem uma palavra de Deus, você que está entrando aí, seja bem-vindo a nossa live, tá? Sinta-se em casa, aqui nós não pregamos religião, pregamos a palavra de Deus, tá bom? Então, se inscreva aqui embaixo, ativa o sininho, todas as notificações, para que você receba gratuitamente no seu celular as lives, amém? Deus abençoe aí, o povo está entrando, amém? Eu quero deixar aqui uma palavra de Deus para o teu coração e eu quero ser bem objetivo naquilo que o Senhor está me dando aqui para ser ministrado para a tua vida. Olha, olha para cá, glórias a Deus, até o final dessa live, você que está entrando aí, você vai receber muito de Deus, não de mim. Eu sou falho, sou pecador, a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Mas deixa eu ser boca de Deus para a sua vida, que está entrando aí, esperando uma resposta do trono de Deus, da boca de Deus, né? Olha só, o Senhor está dizendo para alguém aqui nesse vídeo, você que entrou aí pela primeira vez, compartilha com alguém. Tem gente nesse momento precisando ouvir Deus falar. Pode ter certeza disso, tem muita gente precisando de apenas uma palavra e através de você, que esse vídeo vai chegar, amém? Deus está dizendo para alguém assim, diga para alguém, quem sabe aí você chegou nesse vídeo aqui, o inimigo você chegou debaixo de um grande bombardeio, né? Debaixo de um grande bombardeio na tua vida. E o inimigo está aí falando muita coisa ao contrário na tua mente. Hoje, está falando, como diz, né? Uma beça, uma porção de coisa aí na tua mente para você parar, para dizer, né? Hoje, sabe o que o Espírito Santo está falando aqui para mim, você que está entrando aí? A palavra frustração. Frustação. Tem muita gente aqui frustrado. Gente cansado. Frustado, olha para cá. Cansado, mas eu louvo ao Senhor que quando Jesus, ele chega para resolver uma situação, ele resolve, meu irmão. Ele resolve. E eu quero ser boca de Deus para você que está entrando aí. Olha só. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida, você que está aí assistindo do outro lado. Se preparou para estar aqui ouvindo uma voz profética. Vamos ver o que Deus fala. Eu quero dizer para você que não vai faltar o pão e não vai faltar o peixe. Olha aí. O Senhor está dizendo para alguém aqui. O que Deus vai fazer na sua vida, vaso. É. O que Deus vai fazer aí vai ser para sobrar, viu? É. Declara aí nos comentários. Vai ser para sobrar o que Deus vai fazer na minha vida. Na blasfébia. Canta, canta, viu? Vai ser para sobrar. E muita gente vai surpreender. Sabe o que Deus está me dizendo? Deus me trouxe uma palavra aqui no livro de João. Você que está entrando aí, olha que palavra maravilhosa. Se alimente dessa palavra. Livro de João, capítulo 21. Glórias a Deus. Perdão, irmãos. Livro de João, capítulo 20. Aleluia. Não, capítulo 21 e versículo, olha só, 6. Então disse, lançai a rede à direita do barco e achareis assim. E fizeram. E já não podia puxar a rede de tão grande e a quantidade de peixe. Pegou o mistério aí? Lança a rede para o lado direito. Lança a rede para o lado direito. Deus está falando com alguém aqui. Eu vou entrar na frustração de alguém. Eu vou entrar na onde que não pode. Tu não pediu para Jeová bradar na terra? Eu vou fazer aquilo que você não pode fazer. Você digita aí, eu creio. Eu recebo. Eu tomo posse. A Bíblia diz que esses discípulos, olha que coisa linda. Pescou a noite toda. Meu Deus. Aleluia. Eu estou sentindo Deus aqui. A Bíblia diz que eles pescaram a noite toda e não pegou um peixe. Pegou um peixezinho. Canta quando Deus quer falar com alguém, irmão. Até o mar não dá peixe. Deus está dizendo para alguém, não se preocupe com essa frustração aí. Deus está dizendo, você vai voltar com alegria. A prosperidade vai voltar na palma da tua mão. O mal vai bater em retirada. A Bíblia diz que eles pescam a noite toda. De repente vem Jesus dizendo, volta. Tem gente aqui que está frustrado. O Senhor vai entrar no cansaço de alguém. Vai renovar as suas forças como os dantes. Recebe esta palavra aí. Entre na blasféria. Recebe esta palavra profética. Eu quero profetizar aqui. O Senhor está dizendo para alguém. Diga para alguém. Ao amanhecer. Recebe esta palavra aí. Vai cumprir. Ao levantar da cama. Alguém vai saber que eu sou soberano. Entre. Daramassi diorg minablafá. Ao levantar do pé da cama. Alguém vai saber que eu faço multiplicação. Deus está dizendo. Eu não vou deixar você desorientada. Eu não vou deixar você de qualquer maneira não. Tem um ebuliço da parte de Deus. O Senhor está dizendo para alguém que entrou aqui nessa live pedindo uma confirmação. O Senhor te diz assim. Diga filho meu que eu vou a um encontro. Eu vou a um encontro. De uma situação eu vou bradar. Eu vou deixar um sinal de vitória. Deus está dizendo. Diga eu creio. Eu recebo. Faça um culto na tua casa. E o Senhor está dizendo para alguém aqui. Diga que eu vou deixar o sinal da vitória. Gente que está frustrado. Gente que fala. Eu vou chutar o balde. Olha você que está do lado dessa tela. Deus te trouxe aqui. Você está dizendo que vai chutar o balde? Hã? Vai desistir da situação? Tem hora que a gente quer correr da verdade. Porque muitas das vezes a verdade dói. Mas é o sofrimento que faz isso. Mas Deus está dizendo assim. A ciência não me entende. A terra não me entende. Eu vou muito mais além daquilo que você imagina. Viu? Olha para cá. Dentro dos meus olhos. Ai eu estou sentindo ele aqui. Eu estou sentindo uma presença poderosa. Derebia. Deus está dizendo. Eu vou muito mais além. Do que o humano pode pensar. Aleluia. Eu vou muito mais além. Olha aí o mistério. Do que a medicina. O médico. O juiz. O doutor. Alguém que. A... Como vou falar. Entregou o diagnóstico aí. Entregou o laudo. A sentença. Deus está dizendo. Entre. Deus está falando com alguém aqui do outro lado. O homem da terra não pode te entender. Não. Ele não pode explicar os mistérios. Mas o senhor está dizendo. Diga que eu vou entrar. No corpo. Para fazer. O milagre. Da multiplicação. Alguém não vai entender. Não vai compreender que eu sou soberano. É. Sabe o que eu estou falando aqui? Eu estou pregando um Deus que eu creio. Um Deus que eu sirvo. Um Deus que ele envia providência. Provisão. E a função do adversário é matar essa alegria de mim e de você. Essa fé. E o senhor me trouxe aqui para dizer para alguém. Deus trabalha na frustração. Exatamente no dia de hoje. Tem alguém que entrou nessa live aqui. Quer chutar o balde. Tem gente que está no cansaço. O cansaço. Eu aprendi uma coisa. Eu aprendi uma coisa. Presta atenção. Isso vai servir para alguém. Existe vários tipos de tortura. Na vida do ser humano. Tem aquela tortura proposital. Olha para cá. Deus está falando com alguém. E existe. Torturas que acontecem na gente. Que a gente não quer passar. Por exemplo. Quando uma pessoa fica sem dormir. Ela literalmente. Ela não tem noção do que está acontecendo. Porque o corpo está cansado. O corpo. Essa carne precisa de descanso. Se não dormir bem. Né? Isso é uma tortura. Tem gente que. Né? Se você colocar uma luz bem forte. Diante dos seus olhos. Você não vai conseguir dormir. Você não vai conseguir dormir. E a pessoa. Aquilo ali. A Bíblia fala. É como uma. A mulher rinchosa. É como uma goteira. Aquilo ali. Te estressa. E o que que tem a ver com isso? Com a palavra de Deus. Deus está falando para alguém aqui. Alguém cansado. Frustado. Pastor. É porque você não está na minha pele. Pastor. É porque você não está. vivendo o que eu estou vivendo aqui. O cenário. Você não está. Entre. Ai. Derebia. Fá. Eu estou sentindo Deus aqui. Pastor. Eu estou cansada. Eu estou cansada. Eu estou sem chão. Ai. Meu Deus. Mas Deus está te dizendo assim para você. Ele está dizendo para você. Eu vou restaurar o seu interior. Essa depressão não vai te matar. Está chegando aí uma bonança. Uma cura. Oh. Meu Deus. Aleluia. Eu estou. Ai. Irmã. Estou todo arrepiado. Ai. Derebia. E Deus está dizendo. Não é para largar esse casamento. Não. Não é para desistir do projeto. Não. Tem gente que não está conseguindo mais fazer nada. Assimilar. O inimigo te jogou para baixo. Porque. Sabe por que tem pessoas que estão entrando no estado depressivo. Eu quero liberar uma palavra profética que hoje tudo vai mudar. Olha para cá. Tudo vai mudar. Deus está falando com alguém que entrou aí. O Senhor está dizendo. Senta e ouve. Porque quando eu e você façamos alguma coisa. Sem Deus. Está na responsabilidade de uma situação. Mas quando a ordem desce do céu. A coisa muda. A coisa é outra. E sabe o que Deus me trouxe diante dessa palavra? Os discípulos pescaram a noite inteira. Não pegou um peixe nem para remédio. Não pegou um peixe. Oh meu Deus. É mistério. Dará man de ovás. Révia. Dará man come fá. Ele diz para alguém aqui. Ei. Eu estou preparando uma surpresa para você. Vai ser bem na hora do teu cansaço. Nessa frustração. Eu vou fazer alguém dar a volta por cima. Para cantar o louvor da vitória. Vai ter uma volta por cima aí. Viu? Deus não vai te tirar com tristeza. Deus não vai te tirar desse lugar humilhada. Ele vai te exaltar. Oh meu Deus. Você crê nessa palavra? Diga eu creio. Eu recebo. Deus está falando comigo. Deus trouxe aqui alguém para te dizer. Olha só você que está entrando nesse vídeo. Esta palavra profética ao teu coração. Pedro pescou a noite inteira. Não pegou um peixe. Já lavando as redes. Jesus chega na situação. E Jesus diz assim. Volta. E lança a rede. Do lado direito. Hã? Tem gente que está cansado. Aí você chega numa live dessa aqui. Você chega. Numa palavra profética. Que Deus está dizendo. Volta. Pega o projeto. Caminha mais um pouquinho. Vai dar certo. E você não quer caminhar. Mas Deus está dizendo para alguém. Quem está mandando você largar a rede. É eu que estou determinando. Entre na blasfébia. O Senhor está dizendo para alguém. Eu estou na tua rede hoje. Alguém vai jogar a rede. Ei. Mas você que está do outro lado. Alguém vai jogar a rede. O peixe vai vir. Algo será restaurado. Deus está entregando a unção da multiplicação. Recebe aí do outro lado. Há uma unção da multiplicação. Nas tuas mãos. O Senhor está dizendo o que eu vou fazer na sua vida. Ô. Narabia sai. O que eu vou fazer na sua vida. Não só vai abençoar você. Mas quem está do teu lado. Vai receber. Olha aí Deus falando. Não só quem está. Não só você. Mas só gente que está do teu lado aí. Vai receber coisas do céu. Gente que está do teu lado através de você. Vai ser beneficiado. Beneficiado. Dá um benefício. Nebla. Da parte de Deus. Jesus está dizendo. Diga para alguém. Ó. O Espírito Santo. Falando você que está do outro lado dessa tela. Eu estou repreendendo o Espírito da miséria. Ele está batendo e retirado agora. Diga. Eu creio. Eu recebo. Ô. Deus está dizendo para alguém. Não é hora de parar e nem chutar o balde. Eu sempre digo. A vitória está dentro do balde. É mistério. Aí você mulher. Tu chuta o balde. Aí pronto. Orou dez anos por uma providência. Olha Deus falando. Vinte anos. A hora que o anjo vai entregar a vitória. Tu quer chutar a providência. Jesus me trouxe aqui para dizer para alguém. A pesca vai ser tão maravilhosa na sua vida. Ó. A maravilha de Deus. Recebe aí. A maravilha de Deus. Deus é maravilhoso. Ô meu Deus. A maravilha de Deus. Diga. Eu creio na maravilha. Deus vai fazer algo aí que você vai ficar maravilhada. Maravilhado com o que Deus vai fazer. A pesca maravilhada. Maravilhado. Deus está quebrando o cansaço de alguém. O Senhor está botando por terra agora. Na blação. Tem alguém do outro lado dessa tela. Está aí me assistindo. Deus abençoe todos vocês que estão ofertando aí em cima. Mil vezes mais. Cem vezes mais. Eu não peço dinheiro. Mas está ofertando. Deus te abençoe. O Senhor está dizendo para alguém. Eu estou curando o teu interior. Eu vejo alguém do outro lado dessa tela aí. Dizendo. Deus usa o teu servo. Usa o teu ungido para falar comigo. Hã? Mas o Senhor está dizendo para alguém. Ó o que o Espírito de Deus está falando aqui para mim. No lugar. Que você passou com a cabeça baixa. Tristeza. Humilhação. A coisa tão séria. Ó Deus falando com o vaso aqui. A coisa foi tão séria que o negócio aí. Deus, ele te poupou. Como assim, pastor? Explica para mim o mistério. O rebuliço. Sabe por que Deus lhe poupou? Porque se você veste tudo, você não ia aguentar. Você já tinha morrido. Já tinha dado um infarto. Você já tinha, né? Deus, ele te poupou. De algumas situações aí. Porque pela sua estrutura, você já não tinha aguentado, não. Mas Deus diz para alguém assim. Diga para alguém. Que depois dessa prova, alguém vai me agradecer. E vai saber que eu nunca saí de cena. Nunca saí do compromisso que eu tenho para contigo. O senhor está dizendo. Eu te poupei para você não ver. Te guardei e ainda estou lhe guardando. Canta tu. E o senhor te trouxe aqui nesta live para te dizer. Que a história não vai terminar do jeito que está. A humilhação foi exposta para o lado de fora. Teve compromissos e teve coisa aí. Ó, Deus falando com você. Senta aí e ouve. Teve coisa aí. Viu, vaso? Que você não pôde evitar. Não. Você não pôde evitar. Você tentou abafar. Segurar para que não houvesse um escândalo. Entendes tu? Você tentou segurar, mas escapou. Houve a humilhação. Alguém soube que a sua pesca não foi bem sucedida? Alguém ficou sabendo que a sua pesca não teve sucesso? Triste? Mas Deus me trouxe aqui para te dizer. Eu permiti que se espalhasse o rebuliço. Deus está falando com alguém nessa live. Eu permiti que o vento soprasse. coma dessa palavra. Eu permiti que os peixes se recolhessem e fossem embora. Para ter uma palavra contigo. Para ter uma conversa contigo. Como assim, pastor? Teve gente aqui que passou calúnia. Olha para cá. Você que está do outro lado. Aí, irmã, diz. Deus está falando comigo. Ei. Ele fala na terra. Teve gente aqui que passou. Entre. Comando de ová. Sai. Calúnia. Seu nome se espalhou. Se espatifou por aí. Entre. Évia. Eu estou sentindo ele aqui. Teve coisa que você aguentou calado. Muita situação. É muita informação. E Deus permitiu. Mas o senhor está dizendo. Diga para alguém. Que na medida que alguém foi humilhado. Humilhada. Triste. Bombardeado. Bombardeada. Eu estou trazendo um rebuliço de vitória aí. Eu vou soprar o meu vento. Olha aí. Eu vou soprar o meu vento. Ô, meu Deus. Esses anúncios aqui, Jesus. Põe a tua mão. Maquininha sem aluguel e garantia vital. Eu vou soprar o meu vento. E o senhor está dizendo. Diga para alguém. Que eu estou trazendo uma novidade. De exaltação. Sabe aquele momento? Ó, Évia. Nábulas Sébia. Tem gente que chegou a comentar algo com você nesse lugar. Mas Deus. Deus é lindo. Deus não deixou você ouvir. A real história. A situação para você não se adoecer. Mas agora Deus está dizendo. Eu faço você cair na real. Você vai enxergar o que está acontecendo para o lado de fora. Deus está falando tanta coisa aqui nessa live. Meu Deus. É mistério. Eu não sei o que eu estou falando. Eu tenho a dimensão. Mas eu sei que Deus está dando resposta para alguém aí do outro lado. Através do livro da lei. O livro dos livros. Eu amo esse livro. Hã? Aí o senhor está dizendo. Agora, filho. Eu vou fazer você ver do outro lado de lá. Aí, sabe aquele momento que Deus faz você sentar para você ver onde você foi humilhado? Onde você foi humilhada? Aí Deus fala. Agora, diga para alguém que eu vou passar com a exaltação. Entre. Diga aí. Deus vai passar com a exaltação. Hum? Deus vai passar com uma exaltação. E quando Deus fala de voltar. Deus está dizendo. Diga que eu vou nos lugares. Révia. Deus vai pegar na mão. Entre. Comasse. Minabla. Sé. Olha aí. Eu vou pegar na mão de alguém. Vou dar um passeio. Sabe os lugares que falaram? Sabe os lugares? Vou pegar na tua mão. Vou dar um passeio. Vou dar um giro contigo na terra. Ai, Derebia. Olha aí. E Deus está dizendo. Aonde falaram? Vamos ter que fechar a boca. Eu vou quebrar as coisas contrárias. Eu vou dar um ebuliço. Ai. E Deus está dizendo. Vai ter pesca maravilhosa aí. Vai ter pão. Vai ter peixe. Vai ter festa. Alguém vai vivenciar um milagre da parte de Deus. Alguém vai vivenciar um rebuliço. Alguém vai saber que o teu barco ouve peixe. E o Senhor está dizendo. Está ao vivo sim. O Senhor está dizendo para alguém. Aqui é taivo teu coração. Porque aonde você foi humilhado. Eu vou trazer alegria. Deus está dizendo. Alguém vai voltar com alegria. Derebia. Olha aí. Levanta a mão na tua casa. Agora que eu quero profetizar. Você que está aí. Fazendo um culto na tua casa. Assim diz o Senhor para ti. Eu profetizo no nome de Jesus. O Senhor está dizendo para alguém. Diga para alguém. Aonde alguém passou com a cabeça abaixo. Humilhado. Humilhada. Vai voltar com cabeça erguida. De alegria. Com um sorriso de vitória no rosto. O Senhor está dizendo para alguém aqui. Alguém que foi frustrado. As coisas não saiu do jeito que você queria. Da maneira que você queria. Mas alguém vai voltar com alegria. Sabe por quê? Jesus visitou o barco de alguém. O Senhor está dizendo. Alguém vai fazer uma determinada coisa. Alguém vai tomar uma decisão. Alguém vai fazer uma viagem. Pega aí nesse cabimento celestial. E o Senhor está dizendo para alguém. Quando tu chega lá. O peixe já está preparado. Eu já dei a ordem. Assim diz o Senhor para alguém. Eu já dei a ordem ao teu favor. Os peixes voltarem para a sua rede. Declara aí. A minha rede está cheia. Deus está botando o peixe na minha rede. Oh! Narabia saio. O Senhor está derramando o peixe. Mostro! A ordem foi dada. Vai voltar a alegria. Vai voltar. A lágrima vai secar. A humilhação. Deus está botando por terra. Diga eu creio. Eu recebo. Deus está desenrolando o papel hoje. Meu Deus. Aleluia. Você crê nisso? Deus está desenrolando o papel aí. Vai voltar a ter alegria. Vai ter a mudança. Deus está dizendo. Diga para alguém que eu vou ensinar alguém. Olha aí o mistério. Você que entrou nessa live, pega o mistério. Diga que eu vou ensinar alguém como fazer um projeto. Recebe? Às vezes você está aí do outro lado e fala assim, mas será que isso é real? Gente, uma palavra muda tudo. Crendo que Deus está falando. Eu não estou pegando as minhas palavras. Pedro disse assim, mas eu já tentei. Você não sabe da situação. Agora você vem me dizer para me tentar de novo. Você não está aqui para viver o que eu estou fazendo. Mas olha para cá. Quando... Quem é o dono do peixe? Quem é o dono da terra? Presta atenção! Quem é o dono? Ai meu Deus. Ele está abradando aqui. Quem é que fez o médico? Ele está falando com alguém. Quem é que fez o juiz? Ninguém manda em Deus. Deus não é mandado. Ele é o Senhor. Tudo que está nessa terra, no globo terrestre dessa terra, é dele. Bobo é o homem achar que manda em alguma coisa. Ele nos empresta. Ele nos empresta. E por que você está falando isso? É para alguém saber que ele é soberano para entrar com providência na causa. Ele manda no céu, na terra. E no mar. E ninguém mexe. Deus está dizendo, aquieta teu coração. A ordem já foi dada. Deus manda dizer para alguém que está do outro lado dessa tela. Você que entrou aí, vaso. Você que entrou, Deus diz para alguém que está do outro lado dessa terra. E Deus te trouxe aqui para você ouvir isso. O Senhor fala contigo. Tira a tua preocupação da cabeça e da sua mente. O Senhor diz assim. Alguém pediu a resposta para Deus. E o Senhor fala para você assim. Eu já dei uma ordem ao teu favor hoje. Está saindo uma ordem celestial ao teu favor. Você está entendendo? Uma ordem celestial ao teu favor. E Deus está dizendo, diga que tudo que está em sua volta vai se mover. O mal será quebrado. Ó. Deus vai bater no guerreve assai. Ele vai quebrar esse comonubiafá. Darabia subentrida. Eita dergia. Olha aí Deus falando aqui contigo. Ele te trouxe aqui para te dizer. Aquieta. Acalma o teu coração. Eu vou surpreender alguém, viu? Deus está dizendo para alguém aqui. Prepara. Porque há um momento que vai chegar. E a bênção vai ser grande. A Bíblia diz que quando Pedro lança a rede para o lado direito. Vem tanto peixe que quase queria romper. Precisou chamar outros barquinhos. Eu quero profetizar. Nesse mês. Ainda este mês. Você que entrou aí. Em nome de Jesus recebe. Deus vai mandar uma providência. Eita. Uou. Derébia. Olha aí Deus falando. Deus vai mandar uma providência. Que até você vai se assustar. Este mês vai ser mês de Deus surpreender a sua casa. É mês de Deus surpreender o meio da tua parentela no meio da tua família. Este mês. Eita Deus. Eu estou sentindo ele aqui. É o mês da tua vitória. O Senhor está soprando na bandeja a vitória de alguém. Deus descerá. Eu derébia. Canta tu nos entre como a Sé. Nos nasce de org me fada a terra. Há uma ordem celestial nessa live. Há uma voz profética. E Deus te trouxe aqui para te dizer. Eu estou mudando o percurso. A rota da tua história hoje. Alguém estava. Eu não sei dizer. Predest... Deus já tinha assinado algo sobre a sua vida. Olha aí. Olha o que Deus está dizendo aqui. É mistério. É via. Alguém já estava... Preparado para entrar num caminho. Entre com Márcia. Canta tu! Você que está aqui. Corre para o YouTube agora. Estou ao vivo. Pastor Diego França. Vem para o mistério. Amém? Vem para o mistério. Glórias a Deus. Saia daqui. Vem para o mistério. Amém? Vou fechar aqui. Corre para o YouTube. Amém? Olha só. Vasos servos do Senhor. Deixa eu terminar aqui o mistério. Alguém estava já predestinado a passar. Pelo um caminho. Recebe essa palavra aí. Mas o Senhor fala. Diga para alguém que eu estou... Révia. Tomando uma nova direção na sua vida. É mistério. Pega? Eu estou mudando. Você não vai passar mais por esse caminho. Eu vou mudar. E o caminho será mudado. Vai ter uma mudança do céu aí. O caminho vai ser mudado para um caminho de vitória. Um caminho de conquista. Alguém ia passar por uma tristeza. Alguém ia passar por um perrengue. Mas o Senhor lhe diga que o caminho está sendo mudado. A sentença está sendo quebrada. O cenário vai ser outro. E o Senhor está dizendo. Eu estou mudando a rota. Eu estou mudando o cenário para que alguém louve o meu nome. Olha aí. E Deus está dizendo para alguém. Eu estou mudando o cenário antigo e trazendo um cenário novo. Vai ser um cenário de alegria. Um cenário de prosperidade. Deus vai tirar alguém do pó da cinza. Ouve tu. O mistério. Deus falou isso. Esse rebuliço comigo. Ontem eu quero entregar aqui. Quando Deus fala a palavra é para todos os lados. O Senhor vai tirar alguém de uma situação muito crítica. Recebe aí. Diga aí. Eu creio. Eu tomo posse. Recebe essa palavra. Deus vai te levantar do pó. Deus vai levantar alguém da cinza. Alguém que várias áreas da sua vida. Pega aí. É, velho. Pega o mistério. Alguém na vida financeira. Espiritual. Na saúde. Foi assim. Um bar que foi lá embaixo. Deus me disse ontem. E agora eu quero entregar aqui para alguém que está entrando. O Senhor te diga que eu vou fazer um levantar. Vai levantar. Eu vou mexer nos números. Eu vou mexer no CPF. Ai, derébia. Nasce. Entre. Eu vou exaltar. Eu vou fazer algo novo. Há um rebuliço. Há um movimento de Deus. Ao teu favor, a tua casa e a tua família. Há uma palavra liberada da boca de Cristo para a tua vida hoje. Jesus disse vai. Volta. E é lá naquele lugar que eu vou te exaltar. Vai. Alguém vai surpreender. Porque alguém sabe que você está cansada. Alguém sabe que você está cansado. Mas quando Jesus chega, a história é outra. Alguém vai caminhar no meio da prova. Alguém que não caminha mais. Não tem força. Sugar as forças. Você não tem nem força mais para você. Tira a força de onde não tem. É mistério. Mas o Senhor manda te dizer para alguém. Alguém que está do outro lado dessa tela. O Senhor te diz assim, vaso. Eu vou te exaltar. Eu vou tirar da lama. Do pó. Do monturo. A palavra vai se cumprir. A pesca vai ser maravilhosa. Eu vou transformar e vou quebrar o arco do forte. Mas só que tem o porém. Ai de ti. Se perder no meio da soberba. Se embriagar. E achar que é melhor do que o outro. Eu estou falando isso porque Deus está mandando dizer. Eu vou exaltar alguém. Eu vou levar alguém. O caído será levantado. Mas o Senhor está dizendo. Se tu. Querer ser. Melhor do que alguém. Se sentir maior do que alguém. Pelo benefício que Deus te der. Onde Ele te colocar. Ele está dizendo. Eu pincho teu nariz no chão. Agora se tu. Quanto mais Deus te abençoar. Seja lá qual área que for. Ele está dizendo. Mais vitória eu vou te dar. E mais bênçãos virá sobre a sua vida. Deus está levantando alguém hoje aqui. O Senhor está dando uma ordem. Deus deixou chegar esse momento aqui. Deus deixou chegar esse momento aqui. Nessa luta. Até onde você chegou. Você que entrou aí. Sabe por que Ele deixou você chegar assim? Para que o nome dEle seja exaltado na terra. Regue-me a sobrinha. Faça assim com a tua mão para receber. Faça assim com suas mãos para receber. Deus está entregando algo na mão de alguém aqui. Deus está entregando na palma da mão de alguém. Recebe. Olha Deus fazendo aqui. O Senhor está fazendo algo lindo. Que alguém não vai entender. Você está entendendo o mistério? Há um benefício da parte de Deus. E Deus está entregando uma vitória. Em tuas mãos. E você vai se alegrar. A Bíblia diz que quando eles lançam a rede para o lado direito. Os peixes veiam tanto. Que o barco ia a pique. Ia se afundando. Tem um mistério. Deus está resolvendo uma causa aqui. Tem uma pessoa que está aqui nos assistindo. Uma de todas as pessoas que estão me assistindo do outro lado. O Senhor está falando com alguém aqui. Deus vai trazer algo para a sua vida. muito grande. Para você. No pensamento de Deus. Crio eu. É suficiente para alegrar a tua alma. Para trazer um refrigério. Um resolver de Deus aí para a sua vida. E o Senhor está falando com alguém aqui. Deus vai trazer algo grande. Deus ele vai pegar uma porção. Não tudo. Ouve. Deus ele vai pegar uma porção e vai te colocar. Para te suplir a tua necessidade. E você vai se alegrar. Porque quando Deus nos abençoa. Para ajudar. Sinal que a coisa é boa. Né? Porque quando a gente não tem para ajudar. É uma situação. Ele suple. Mas Deus além de suplir. Você vai ter para espalhar. Entre. Recebe aí essa palavra profética. Vai vir algo que está preso. Vai vir algo que está retido. Deus vai soltar. Ai. Narra-se de org. Para chegar na tua vida. Uma benção. Deus vai mexer na conta bancária. Deus vai quebrar. Deus vai dar ordem aos peixes. Recebe essa palavra profética. Assim como Deus deu. No livro de João. Capítulo 6. Capítulo 21. Desculpa. Capítulo 21. Versículo 6. Aonde ele lançou a rede. Veio. O Senhor manda te dizer. Hoje eu estou lhe dando sabedoria. Entendimento. Para você saber aonde você deve lançar a rede. Eu estou te dando. Osadia. Entendimento. Para você saber lidar com essa situação dentro da tua casa. Deus está dizendo. Alguém que está aqui na brecha. Alguém que está pedindo por alguém da tua família. A tua casa está sendo abençoada. Deus está dizendo. Alguém vai chegar a bater a notícia. Vai bater nos teus ouvidos e dizer assim. Deus abriu uma porta para mim. Olha aí Deus falando. Diga eu creio. Deus está dizendo. Através dessa pregação aqui. Você aqui adorando aquele que tudo pode. Deus está dizendo. Eu estou abrindo uma porta na vida de alguém. Por causa de você. Eu estou abençoando alguém. O abençoar de Deus. Vai ser maravilhoso o que Deus vai fazer. Assim diz o Senhor para alguém que está aqui. A benção de Deus vai abastecer a sua casa. A sua família. E Deus está dizendo. Você vai esquecer de problemas. Deus está trazendo um tempo novo aí. Um tempo de alegria. Tu digita eu creio. Eu recebo. Deus está trazendo um tempo de novidade. Deus está abrindo a porta. Eis que diante de ti o Senhor coloca uma porta aberta. A qual ninguém poderá fechar. Tendo poucas forças. Guardaste a minha palavra. Não negaste o meu nome. O Senhor está abrindo a porta. E quebrando. Repreendendo. Olha a mão de Deus. Te sustentando. Olha a mão de Deus enviando a providência. Olha o Senhor jogando por terra este mal. Deus está me dando aqui duas situações. Duas situações. O Senhor diz para alguém aqui. Fica tu em paz. Entra tu no descanso do Senhor. Porque Deus já está visitando um lugar por causa de você. Há momentos que Deus precisa falar em parábolas. Ele não vai dizer o que é exatamente para você. Mas ele está dizendo. Eu estou entrando. E o Senhor fala assim para você que está aí do outro lado. Escuta. O inferno vai explodir. Simples assim. Vai explodir. Glória, né? Vai explodir. Deus vai visitar a tua alma. Évia. Eu estou sentindo ele aqui. Simples assim. Deus está dizendo a minha palavra. Quem dar a última palavra sou eu. Deus está dizendo não se precipite. Não se preocupe com a doença. Não se preocupe, Évia. Com o pão que está faltando. Olha para cá. Não tu se preocupe. Com a situação adversa da vida. O Senhor está dizendo eu chego e dou um abraço de vitória. E o inimigo tem que bater retirado. Olha para cá. Satanás não vai aguentar. Évia. Há um encontro. Tem o encontro preparado. Deus está dizendo para alguém aqui. O perder com Cristo é lucro. Pode cair o braço. Pode cair a perna. Você pode perder algo. Mas Deus está dizendo eu estou no comando. Quem criou o homem. Quem criou a mulher. Quem criou o domínio de tudo. O Senhor está falando com muita gente aqui. Ele está falando com alguém aqui. A tua fé não será abalada. Esse projeto aí vai ser concluído. Deus vai dar uma injeção de ânimo em alguém. Há um espírito do diabo. Eu estava querendo pular esse assunto. Mas a gente não pode pular. Né? Amém. Que não está deixando você fazer nada. E Deus vem falando isso direto. Desde ontem para cá. De ontem na live. De ontem. Hoje. O inimigo diz. Eu vou paralisar ela. Eu vou paralisar ele. E ela não sai. Escorrega. 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 Mas assim te diz o Senhor. Deus está arrancando. Soprando esse mal para bem longe da sua vida. Bem da sua casa. Assim ó. Está bem longe. Deus está aniquilando. Entre. Meu Deus é muito forte. Este mal. E você vai saber. Que quem dar a última palavra. Do cansaço. Quem dar a última palavra. É o Senhor dos exércitos. Deus diz para alguém que entrou aqui. Senta aí terra. O Senhor está dizendo para alguém. Eu estou quebrando no meio hoje. Uma palavra contrária na tua vida. Porque não há maldição. Não há encantamento para Jacó. Você não vai pagar por aquilo que você não merece. Recebe essa palavra profética. Deus vai trazer aí. Entre. Recebe essa palavra. Deus está me dando aqui. Liberando algo para ser profetizado na vida de alguém. Na casa de alguém. Deus está dizendo. Diga que virá uma porção de cestos. Uma porção de cestos. Como assim eu fiz. Na pesca maravilhosa. Como eu fiz. Olha só. Aceitamos clientes com CPF. Como eu fiz. A multiplicação do pães e peixes. Cinco pães e dois peixinhos. Alimentou uma multidão. O Senhor está dizendo. Alguém. Deus está dizendo. Prepara o cesto. Porque está chegando aí. Cesto de vitória. Diga. Eu creio. Eu recebo. Está chegando aí. Cesto de rebuliço. Cesto de providência. Cesto de milagre. Cesto de efatá de Deus. Olha aí. Oh. Derébia. Canta tu. O Senhor está trazendo prosperidade. Suplindo. Deus te trouxe nessa live. Ele está dizendo. Recebe aí. Os pães e peixes. Deus está guardando a tua casa. O Senhor está trazendo prosperidade. em todas as áreas. Eu vou dizer algo aqui para você que está entrando. Quando Deus fala prosperidade, a pessoa só pensa em dinheiro. Não. A prosperidade é saúde para você trabalhar. A prosperidade é alegria. É você conquistar. É você ter êxito naquilo que você sonhou. E Deus está dizendo para alguém que entrou aqui. O sonho vai virar realidade. Vai ser maravilhoso de Deus. Deus vai ser maravilha na vida de alguém. Maravilha. Existe o dom de maravilha. Você sabia disso? Deus é mistério. Ei. Ele está dizendo. Eu sou novo na terra. Derébia. Canta tu. Deus está falando para alguém. Diga que eu vou operar uma maravilha. Deus nunca falou isso aqui na live. Está falando hoje. Fala que eu vou operar uma maravilha. Alguém vai ficar assim. Meu Deus. Deus está dizendo. Eu vou impactar. Eu vou impressionar alguém. Eu vou surpreender. É, velha. Olha aí. Eu vou na direção de alguém. Alguém vai saber que eu sou senhor. O teu inimigo será golpeado na blasébia entre. Pelo poder da unção. Satanás não vai aguentar. Será explodido. O inferno. E Deus está dizendo. Eu vou soprar uma vitória na tua vida. Vou soprar uma vitória dentro da tua casa. Levanta tua mão agora em nome de Jesus. Vamos declarar. A igreja reunida. O mal não fica. Todo derrame. Todo o espírito da enfermidade. Todo o infarto agora. Bate em retirada agora. Das nossas vidas do povo de Deus. Senhor. Como o senhor fez ali, senhor. Olha aí o mistério. Há algo acontecendo agora. Como o senhor deu a ordem àqueles discípulos. Lança a rede. E no mesmo lugar que houve frustração. Houve pão e peixe. Há um azeite descendo agora na cabeça de alguém. Há um azeite descendo na vida de alguém aqui agora. Recebe aí agora, querido. Em nome de Jesus que seja aniquilado agora. Que o azeite ranzizo saia da tua vida. E Deus traga algo novo. Olha aí você que está entrando aí. Recebe algo novo das mãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Recebe alegria. E aquele que está do teu lado. Também vai receber algo da parte de Deus. Vai receber o benefício do céu. Através de você. Deus vai levantar você para ajudar alguém. E você será a benção. Derebia camanablasépia. Deus me mostra uma pessoa aqui do outro lado. Meu Deus. Que você está literalmente dando a tua vida. Para ajudar uma révia. Uma pessoa. Tem alguém que entrou aqui. Há uma pessoa. Você está fazendo de tudo para levantar alguém. Através do teu esforço. Através do teu esforço. E Deus fala assim para você. Eu vou te dar o suporte. Eu vou te dar o suporte. Eu vou te dar o suporte. Nas tuas mãos. Eu vou lhe dar o recurso. Porque coisa bonita é quando a gente... Não luta pela gente. A gente fica de pé para ver outras pessoas em pé. Deus se agrada disso. Porque a gente não pensa só na gente. Quando a gente tem algo relacionado no outro. Deus é librada. E Deus diz. Eu estou entregando a vitória na mão de alguém. Porque Deus enxergou o teu coração. Ele viu... A tua estrutura. Entras no sublientre como nubias dé. Asse. Falo assim na terra com alguém. Está chegando algo da minha parte para com a tua vida. Que você dará uma alegria muito grande para alguém. Nasce Derebia Fá. Alguém está dizendo. Deus eu vou chutar o balde. Deus eu vou parar com tudo. Olha para cá você que entrou aí. Senhor a minha estrutura. A minha situação. Meu Deus. Não está. Derebia Saio. Mas o Senhor te trouxe aqui. Sinta e ouve. Deus está dizendo. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu precisei mexer. Para aguentar o que está vindo para aí na tua vida. Eu precisei mexer nas suas estruturas. A estrutura precisa estar firme. Para suportar os andares da vitória. Deus está dizendo. Eu estou trazendo. Uma vitória tão grande. Para você aguentar carregar. Ai Derebia. Sai. Canta tu. O Senhor está dizendo. Agradeça. Porque está chegando. Deus está quebrando o mal. E a bênção vai chegar na palma das suas mãos. O Senhor está trazendo um tempo novo. Está trazendo alegria. O refrigério. Digita aí. Eu creio. Eu recebo. Eu tomo posse. Deus conhece a tua estrutura. Sabe o que está fazendo. Mesmo que esteja difícil. Não pare. Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas. E mandou a te falar. Volte. Que ele te entregou. Volte para o mar. Que lá é o teu lugar. Quem mandou lagar a rede. Quem mandou você parar. Volta para o mar alto. No lugar da tua vergonha. Eu vou te honrar. Deus está me mostrando algo aqui. Antes de finalizar essa live. Eu vou falar. É muito forte. Eu vejo como algo se espalhou. Deus está falando na vida de alguém aqui. Algo se espalhou. Algo se espatifou. Vamos dizer assim. Neus nordestino. Espatifou. Entre. É mistério. E você vaso. Não teve o controle da situação. Tu que entrou aí. Você tentou segurar a situação. Mas Deus estende a mão agora. Ó. Diga eu creio. E Deus está dizendo. A fofoca. A perturbação. A inveja. O desequilíbrio. Sei lá o que é que está acontecendo. Deus está dizendo. A minha mão vai movimentar. E eu vou recolher. Eu vou fechar. Eu vou parar o mal. E o mal será banido. Recebe. O mal está sendo banido. Declara aí. O mal está sendo banido. Agora da minha vida. Deus está tomando. De conta. Deus está tomando. Uma providência agora. Derébia. Ai derébia. Ó. Você aqui na live. Meu Deus. Deus está dizendo. Eu vou lá. Para quebrar o arco do forte. O inimigo não vai tirar o que é teu. O que é teu é teu. Foi Deus quem te deu. E o que tirou. O que foi tomado. Será devolvido na palma da mão. Ébia. Derébia. Sai de orgue. Minha súbria. O Senhor diz para alguém que entrou aqui. Ouve a voz do Senhor. Jesus. O bom pastor. Ele está dizendo. Eu mostrarei algo que está oculto para você. Por mais que você não queira ver Deus. Eu não estou em condições. Mas de tanta ver tanta coisa. Mas o Senhor está dizendo. Eu vou mostrar. E você vai orar. E eu vou repreender. Olha que coisa linda. O ruim é Deus falar. Dizer. Entra contigo. Ele está dizendo. Você vai orar. E você vai saber. Aonde o inimigo está atuando. Eu vou mostrar. E você vai saber. Deus está quebrando. E está te ajudando aqui agora. Eu estou te guiando. A alma de alguém está sendo visitada hoje. Deus está te dando um abraço. Ah, siderébia. Nabla subentrico manassé. Eita. Há uma unção de Deus. Eu vejo Deus. Liberando palavra aqui do outro lado. Deus, Ele. Ele me faz entender aqui. Uma situação. O Senhor está derramando palavras. Na vida de alguém que entrou aqui do lado. Fica aí. E eu vejo assim. Você já viu. Aqueles dominó quando cai. E vai cair um por cima do outro. Né? Para você entender a dimensão do que o Senhor está falando aqui. Deus, Ele vai bradar. Numa situação aí na sua vida. Vaz. Você que entrou aí. Presta atenção. Recebe essa palavra aí. E Deus está dizendo. Eu vou jogar. A minha palavra vai ser assim. Como Deus vai desmontar. Vai assim. Vai cair um por um por terra. A palavra de Deus virá com tanta força. Uma por cima da outra. Recebe aí. Eu destruirei o mal. Satanás será banido. E será assim. É como se fosse um leque aberto. Pá. E o nome de Jesus vai ser glorificado. Deus vai vir com muita unção. Muito poder. E muita autoridade. O Senhor está dizendo. Canta e alegra o teu coração. O mal está sendo repreendido agora. Coloca a mão no teu peito agora. Mil carão do teu lado. Dez mil à tua direita. Mas tu não serás atingido. Ele está dando ordem aos seus anjos. Ao teu respeito. Para que te guardem todo o teu caminho. Olha aí. Recebe cura. E todo o mal. Todo o espírito maligno. Que veio agora. Bate e é tirado agora. Em nome de Jesus. Recebe alegria agora. Toda a enfermidade. Todo o decreto. Toda a palavra contrária. No sangue de Jesus. Tem poder. Para destruir todo o poderio das trevas. Em nome de Jesus. Senhor. Olha aí. Recebe alegria. Recebe cura. Alguém recebe aí. Pão, peixe. A pesca maravilhosa. O Deus de maravilha está aqui. Oh. Narabia sai. Recebe o azeite. Tem alguém do outro lado dessa tela. Está recebendo o benefício. Um azeite celestial. Em nome de Jesus. Pai, visita cada pessoa aqui, Senhor. Perdoa as nossas salas e nossos pecados. Pai, que essa pessoa... Pai, venha. Venha o concretizar. Dessa vitória. Como o Senhor multiplicou ali. Pão e peixes. A bênção foi tão grande que precisou gente buscar para carregar. Darabia. Faça assim, Senhor. Cumpra-se tua palavra na vida do teu povo. Glorifica o teu nome. O que está doente. O Senhor sara a ferida. O que está aflito, Senhor, dá alegria. Tira o caído. Um muturo. E põe alguém para sentar na mesa dos príncipes e dos reis. Olha aí, Deus fazendo. E o teu nome seja glorificado. Aquele que não sabe, vai passar a saber. Aquele que não é, o Senhor vai saber ser. Para que o seu nome seja glorificado. Diminua, Senhor. E cresça o seu na nossa vida. Eu entrego esta casa. Dá um sono a parador. Passa a espada no mal. Limpa, Senhor. O caminho desta pessoa. O sangue de Jesus tem poder. E coloca tudo no lugar. Pai, eu quero te agradecer por este povo. Por esta igreja reunida. Nesta live. Em nome do Pai. Do Filho e do Espírito de Deus. Tira aí o print. Da maravilha de Deus. Deus vai fazer uma maravilha. Uma maravilha. Pegou a resposta? Alguém vai ficar assim. Maravilhado. Sabe aquela sensação que o inimigo apagou de você? De alegria? Deus está dizendo. Eu boto para fora e tu canta o menino da vitória. Alguém vai sentir uma alegria. Tira o print da maravilha de Deus. Menciona lá no Insta. Gente, nove horas amanhã eu estou aqui de novo. Trazendo uma palavra profética. A gente chega nove horas. Nove horas. Fica atento. Amém? Nove horas. Fica atento que eu estou aqui com a palavra profética amanhã. Põe o celular para despertar. Faça o seu devocional com Deus. Faça propósitos. O céu te abençoará. De uma maneira sobrenatural. Amém? Eu vou mencionar sete pessoas lá no Insta. Procura lá. Pastor Diego Francis. Eu vou mencionar sete pessoas. Print da maravilha de Deus. Deus abençoe, queridos. Fica no compromisso e na paz do Senhor, Jesus. Deus abençoe. Compartilhe aí com dez pessoas. E o nome do Senhor é glorificado. A paz do Senhor. Deus abençoe. Amém? Amém. Amém.